E aí Na frente de você Olha isso, viado Olha, olha, olha A do cara filha da puta Mano, eu protejo meu time, meu time de viado Que time, que time Vizinho, viado. Aí, olha aí. O cara tomou... Tem jerarquia no arroz que não morreu, velho. Aí, agora morreu. Se nem atingiu. A minha tela ficou todo eletrocutado, velho. Poxa, a QR tá afelação. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.